Oi, oi, galerinha do nosso coração, eu me chamo Ana Cláudia, esse é o Caminho, eu me chamo Ana Lívia, hoje nós viemos aqui em gravar um vídeo do Pente da Telepatia, a Caminho, e como que funciona isso? Não vale olhar um da outra, então tá, passa já as conexão aí, vamos começar, né? Vamos escolher, pode abrir? Não, antes de escolher vocês não tem que já passar a conexão uma pra outra? É telepatia, não é? Vai, vamos, 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 dá a mão pra outra aí, vamos passar uma pra outra, vai? E vamos lá, escolhe as coisas e vamos começar, vocês nem mostraram o desenho que vocês vão pintar É esse, eu não aprendi Todas de vocês? Sem mostrar o desenho As últimas batistas de hoje é... E estamos por dentro da batida Vamos que vamos Eu amo pintar Eu sei disso Nossa, na minha escola, quando é a hora de pintar, desenhar É a hora mais especial Desenhar também É a aula livre, né? Que ela fala, não é? Não, é a aula de arte Ah, entendi E é muito legal E aí, a gente passou uma professora aqui E... É minha e minha irmã E deu o quê? Eu tenho uma jabuti da minha professora Jabuti cola, jabuti laranja Jabuti e tabarulha Ah, vocês já deram o nome pra ela? Pra ele, sei lá? Não, ela não dá pra saber Então pede pro pessoal deixar a sugestão de nome Ó, não vai saber? Quando ele cresce, eu fiquei da neném É criado, gente Mas escuta É... Tem nomes unissex, né? É Muito Então, pede pro pessoal deixar aí no comentário Pra você escolher Ai, não consigo não Não tenho que fazer assim, né? Pode ser Deixa que você não olhe de ninguém Não pode, hein? Atrapassa Tô de olho em você, Camille No maioria dos vídeos, eu sei que faz bolo Come leite condensado Come a goiabada Faça manteiga no chupado Bastante história pra contar da Camille, gente A Camille, com um aninho, eu tava fazendo bolo Ela pegou a minha manteiga e saiu correndo Só que eu não vi Já falou Aí, falei no outro vídeo, Camille? Não lembro Tô ficando caduca Aí Aí, o que que você fez? Eu peguei Que amor Comeu e passou no sofá inteirinho, né? E aí, deu o que em mim? Dor de barriga Isso, bem? Não sei O que mais? Você não sabe da doença? Não Se você não lembra, eu vou lembrar O que que era? Então Foi só dor de barriga mesmo Diarreia O que eu me lembro é Deixa eles aí Por último que Você for usar ele Deixa por último que eu busco o montador daqui a pouquinho pra vocês Eu pauso aqui e busco Você vai pausar? Daqui a pouco Não, vou pausar então não Conversei então Porque eu ia no pauso O que mais você tem pra contar pra mim? A minha língua vai a barra Fala, 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 fala Fala, fala A minha língua é tudo Eu não sou a tatu Eu sou a Camille Eu acho que Ela sempre me convive Camille é um tatu Camille é um tatu Mas vai pintando a hora que você vai Começar conversando Senão não termina hoje Tá bom Tá bom Qual o vídeo que foi que a minha língua Ela derrubou tudo No sequílios, né? Erro de gravação Teve o erro de gravações E gente Nós fez um vídeo comemorativo, né? Dos 100 inscritos Tá muito legal Conta um pouquinho O que que tem lá no vídeo, menina? A gente conta como que foi o vídeo que surgiu no canal Não vou contar Foi Hoje E foi muito legal Vai no canal Vai no canal Se vocês quiserem saber Vai lá Mãe, eu tô pintando Igual a Zalequina Aqui é de vermelho Aqui é de azul Aqui é de vermelho Aqui é de azul A Zalequina Você não pode contar O que você tá pintando Ainda bem que todo mundo já pintou o cabelo Ninguém vai saber Deixa quieto, né? Fica quietinha, Camille Quietinha, Camille Quietinha Ah, não Todo mundo já pintou o cabelo Não vai ter como ninguém copiar Fica quietinha E vai Quietinha, gente Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A Camille já tá dando rata Tá lindo Da Tata tá lindo Da Cainha tá lindo Eu nem sabia Eu nem sabia O que, Cainha? Eu nem sabia Eu tô perguntando Tá, Camille Quando você vai ser vendedora Aquelas vendedoras de roupa Tá lindo A manhã tá lá dentro do provador aí Linda Tá lindo, moça Pode levar Ficou ótimo E você? Ai, a manhã tá Isso pode estar horrível Ela fala Tá lindo, moça Pode levar Ela fica perfeita, moça Ai, tô caindo da cabeça Ela tá quase segurada Olha as letras Que lindas, né? Tá bonitas as letras? Tá? Tá lindo Tem que ficar atrás também, mãe? Atrás? Ah, não 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 Aonde você quiser Só se tá certo Só se tá certo Se quiser pintar, pinta Se não quiser, não pinta Ah, Ana Lívia Desde do pré Eu fui pegar o caderno dela desse dia do pré A maioria dos desenhos dela não tá nem pintado Só rabiscado A rabisca só por cima Eu te mostro pra você ver E talvez ela foi bem pintada Então não rabisco Olha, eu vou te falar mais um pouco Ela ia ser expulsa da escola mesmo Porque ela só rabiscou Ela só rabiscava por cima dos desenhos Mais nada O papai do mel Tô roxo de raiva Mãe Por que a cor que ela pegava e pintava? Oi No pré eu fui expulsada? Não, ninguém foi expulsado do pré No anjo Não Mas eu quase fui Não A Ana Lívia mordia todo mundo no pré Olha, eu recebia Nossa senhora, amado E o pior é que eles me chamavam depois Tarde A hora que ela já tinha mordido Já tinha passado E ela era pequenininha Não era nem no pré Era na creche Mãe Eu vou precisar de uma ponta Já que eu canto lá Eu vou pausar aqui Vou lá buscar, tá? Não pode Só que ela não usa Vou pausar, tá? Não, não vou Vamos fazer assim Ela não sabe onde você vai pintar Vou pegar um lápis emprestado com alguém O que você acha? Aham, eu quero roxo Eu quero cor de roxo Eu tenho um pão Aqui Você vai usar agora? Não Tá bom Não vai saber onde vai pintar agora, né? Ainda mais que já tá acabando Então não tem importância Eu acho, né? Ela tá gostando ali Só desmata Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe É a das varinhas Mais coroinhas Vamos, vamos, vamos Quase Eu nem tô encostando aqui Nem eu E eu que achava que era a Camille Que ia derrubar esse sopor Mas se eu derrubar aqui na mão dela Ela não tem papel na minha mão Olha, Ana Eu vou ver depois do vídeo, hein? Quem foi? Eu já... Tadadadam Para de suspense Tá acabando, menina? Eu já tô quase Eu tô bem Eu tô bem Dá bem que você tá bem Eu tô ótima Eu tô ótima Eu tô bem Nossa, só falta bastante Meu falta muito Você só falta bastante Meu? Eu acho que... Caim, você apressa aí Você tá mais atrasada, hein? Quem acabar primeiro Vira o bol dela Ana, pode virar o seu Vira o seu, vira Vira o seu Isso Agora a Camille também já terminou Ela pode virar, Camille Já terminou o seu, Caim? Já? Vou tirar a caminha aqui de sopor Tirei pra minha aninha Caiu Já terminou, Caim? Vira, calma Virou? Já acabou? Agora Eu quero Eu vou Peraí que eu vou subir aqui Peraí, peraí Eu quero que todas Desviram o desenho E fala Vamos ver O que foi? É pra virar, não é? Pode virar Desvirar, vai Caiu Solta de ponto cabelo Ah, tá A cor do cabelo é igual Mostra pra cá, todo mundo Vira os desenhos pra cá, as meninas Vira todo mundo os desenhos pra cá Vamos ver A cor do cabelo Cor do cabelo É tudo igual A Ana foi uma mistura das duas Que o dela teve os dois Teve azul e teve roxo, não é? Teve os dois azul Ó Roxo, rosa Vira aí, Caim, Caim Não, deixa eu mostrar Mas tá bonito Aí, pode ver e avaliar vocês agora Olha aqui Quem que mais acertou aí as cores Assim, uma da outra O cabelo ficou todos Eu já acabei de pintar de laranja Eu pintei de rosa bem clarinho Depois eu passei um Eu já acabei de pintar de laranja Hum Os castelos Ficam todos coloridos Então, gente Esse foi o resultado Dos desenhos Lindos Vamos despedir, menina? Porque eu quero O nosso menino Aonde, Ana? O cabelo também, ó É o braço dela Ai, meu Deus do céu Só a Caim Que dão o braço Então, galerinha Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho